Olha aqui, se nós vamos trabalhar juntos, precisamos aprender a conceder e a tomar. Mas é claro, eu concedo. E eu tomo. Tá certo? É isso aí. Denver, perseguir o lance. Versão brasileira, Perifium. Que caminho nós vamos fazer? É, o caminho do hotel, eu acho. Mas é isso que eu tô dizendo, que caminho é esse? Bom, isso depende. Isso depende do hotel em que você fez as nossas reservas. Do hotel em que eu fiz as nossas reservas? Peraí, após. Lembre-se, da última vez eu arranjei a suíte. Eric, acho que temos um probleminha. É, mais um furo seu, né? Bom, tenho que voltar ao trabalho. E ao seu chefe, senhor Garroos. Ele continua não querendo expor minhas pinturas. Coma seu sanduíche. Comer meu sanduíche. Oi? Oi. E um bom dia pra você. Eu não tenho dinheiro. Nem tenho posses. Podem entrar. Departamento de Habitações, outra vez, né? Este é o meu estúdio, não a minha residência. Eu não moro aqui. Essa cama é apenas pra meditação. Não somos do Departamento de Habitação. Você é Remy Blake? Sou. Você por acaso adquiriu um bilhete de loteria? Ah, claro. Eu quase gastei um dólar. E por acaso tem aí com você? Sim. Tem. Eu fiz realmente uma coisa útil. Esta é a Dama da Sorte. O que vocês acham? Muito interessante. Obrigado. Está com o original? Ah, sim. Claro. Está em algum lugar. Por quê? Bom, eu nunca disse isso exatamente assim antes, mas se o número no original conferir com o número nessa pintura, acredito que você seja o ganhador. O quê? Esperem aqui mesmo. Eu vou encontrar. Eu sei que o salão está aqui em algum lugar. Não vou embora, por favor. Não vou embora. Está em alguma parte. Ah, onde está esse bilhete? Eu tenho tanto papel aqui, mas sei que está em algum lugar. Eu sou tão desorganizado, mas eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. Meus parabéns. Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu não acredito! Eu não acredito! O que está havendo lá em cima? Quem são aqueles homens? Talvez tenham cobradores. Cobradores, você quer dizer? Dois milhões, cento e noventa e cinco mil... Dólares, senhor Blake. Basta assinar este recibo aí embaixo e eu dato o cheque. Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu sou rico! Eu estou mais que rico! Eu ganhei na loteria! Eric Hush do Imposto de Renda vai ter que preencher alguns formulários, tá? Ah, sim. Com prazer. Eu... Eu nunca paguei imposto antes. Você nunca o quê? Nunca paguei impostos. Eu... Eu nunca tive nenhuma renda. Mas, olha, você... Você pode mandar fazer auditoria, quer me taxar? Pois, fica à vontade. Eu estou rico! Tom, é... É um autêntico Remy Blake. Eu quero... Ah, não, não. Mas, não, não, não. Eu não quero. Obrigado. Eu não posso. É, desculpe. São regulamentos do governo. Ah, então, aceite você. Ah, por favor. Por favor. Isso me deixaria feliz. Eu estou feliz, mas ainda ficaria muito feliz. Mas, é que... Olha, vamos. Por favor. Tá, tá legal. Ah, vocês... Eu vou gastar, e gastar, e comprar, e comprar, e comprar. Uhu! E comprar! Uhu! Comprar! Uhu! Suzan! Suzan! R maiúsculo! R maiúsculo! R, o que foi? A palavra é rico. Eu estou rico! Iiiiiiii! Quer dizer? Não me diga que... Até logo, senhores. Obrigado. Muito obrigado. Por que está assim feito um louco? Deve ter feito o valor do cheque. Rami, eu quero falar com você, meu rapaz. É, escute, Blake, eu... eu... eu preciso falar com você. Ah, eu sei que você quer, Garwood. Os atrasados, né? Então... pode pegar. Uma nota de mil dólares. É? E aqui está a outra. Adianta mesmo. É que eu adoro o seu sótão, e não pretendo nunca, nunca deixá-lo. Rami, você me deve. É, eu devo? Tchau, tchau.